Boa tarde e um feliz Natal pra você. É verdade, nós aqui no Arte Brasil já estamos, ó, 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 em clima de Natal. E o Natal, ele traz a possibilidade não só da confraternização, de ver pessoas da família, mas principalmente de dar a oportunidade de você decorar a sua casa, de você ser feliz, de fazer muito artesanato. E quando a gente fala em fazer artesanato, seja pra vender, pra presentear ou pra decorar a casa, a gente pensa em Arte Brasil, porque Arte Brasil sempre traz um artesanato, uma técnica diferente. E olha, hoje temos aí a companhia da Renata Vian com uma guirlanda lindíssima. Olha só, ela fez com tecidos, muito prática e claro, pra enfeitar a sua casa, a sua vida, o seu Natal. Não percam, daqui a pouquinho, nós vamos aprender a fazer com a Renata essa guirlanda rami. E a gente já começa o programa com a Lili Negrão, que vai fazer um porta-retratos, que é um quadro, com a técnica do scrap decor. Dá uma olhadinha que peça linda que ela está produzindo já pra gente, né? Lili Negrão! Olá! Hum, que delícia ter a sua companhia. Gostei demais. Menina, que ideia! A gente pensa assim, olha, fazer um quadro pra colocar as fotos, muita gente coloca aquelas com imã. Olha, o seu tá lindo, maravilhoso. É, fiz um painel, o painelzinho fica todo trabalhadinho, né? E aí você pode colocar a sua foto das suas viagens, né? E colocar a foto da família, né? Gostei disso. E é um quadro. E é um quadro, não deixa de ser um quadro, é verdade. E nós começamos por onde? Nós vamos começar pelo seguinte, aqui eu já tenho ela semi-pronta, mas eu vou explicar. Eu dei três demãos da tinta branca, intercalando a secagem, tá? Certo. Aí depois que você faz isso, nós vamos trabalhar isso aqui, ó. O cardboard, que são essas pecinhas aqui, ó. Aqui eu já até deixei mais ou menos já preparado. Tá, deixa eu pôr aqui, ó, só pra o pessoal mostrar. Ela vem numa plaquinha assim, tá? Ela vem nessa plaquinha, tá? É nesse tom aqui, ó. Ah, ok. Então, aí o que eu faço? Eu, com o rolinho e a tinta, eu dou umas duas, três demãos pra ficar ela branquinha. Feito isso, eu entro com o pituá, um pouquinho de tinta azul. Só que eu vou ter que tirar isso aqui da frente, né? Senão os meninos não conseguem mostrar. Ih, fiz caquinha! Não tem problema, não tem problema. Ó, peguei a tinta azul, tiro bem o excesso, pra não ficar muito forte. Aí vem, ó, mesclando. Vou mesclando. Não vou fazer tudo porque eu já tenho ela pronta, né? Certo. Ó, mesclo, vou só jogando. Um pouquinho de rosa, um pouquinho de azul. Isso, aí venho com um pouquinho de rosa também, ó. Pego o pituázinho com um pouquinho de rosa, tiro bem o excesso. Sempre seco. É, tiro bem o excesso. Aí já volto, ó. Um pouquinho de rosa, vou mesclando. Assim eu faço ela todinha, tá? Aí o que que eu vou fazer? Feito isso, eu venho com uma fitinha de cetim e passo, porque aqui já tem o passa-fita, né? Sim. Vou passar o passa-fita. Porque já tem o lugar certinho. Já tem o lugar certinho, ó. Pronto, vou passando o passa-fita, ó. Aqui eu já tenho ela passado o passa-fita. Eu vou só mesclar bem rapidinho agora, ó. Tirar bem o excesso, vou mesclar. Vou só sujando, ó. Não tem problema que você já tá com a fitinha, não tem problema nenhum, tá? Você vai só mesclando. Pode fazer antes ou depois? É. De preferência eu faço até antes. É. Então eu fiz aqui porque já, pra não demorar muito eu enfiar a fita, né? Entendi. Aí eu já, ó. Já trouxe a fita passada. Já trouxe a fita passada. Aí vem, entro com o azul. Dá uma mescladinha com o azul. É só pra sujar mesmo. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu já tenho aqui já colocado já. Eu vou passar agora, Rita. Sim. Assim. É bem, bem, nossa. Bem suado. Praticamente nem tem tinta aí, né? Isso, foi. Aí já tá com a fitinha passada. Eu entro com a cola branca. Ó, eu entro com a cola branca. Passando aí no avesso, né? No avesso, no avesso todinho, ó. Tô colocando em cima do papel aqui pra não sujar a mesa, tá? Eu botei um plásticozinho porque às vezes você não suja. Vai tirando. Até agora, sem segredos. Não, não tem. Mas ela todinha não tem segredo. É muito fácil. É como eu sempre falo aqui. Eu gosto sempre de dar técnicas fáceis e rápidas. Porque a pessoa que não tem, assim, muita habilidade com o artesanato ainda, consegue fazer. Eu acho que isso que é importante. Às vezes você vai dar um trabalho bem elaborado. As pessoas com tanta vontade de fazer. Se você dá uma coisa mais simples, depois ela vai, né, elaborando mais. Aqui, Rita, eu já tenho, ó. Eu vou trazer agora minha placa pra cá. Certo. Eu já coloquei três partes aqui, tá? É que é muito material. Não, mas tá bom, né? Eu já coloquei três partes. Aí agora eu vou, ó, colar novamente aqui, ó. Ou seja, você fez uma moldura pro seu quadro. Uma moldura, isso, uma moldura. Porque depois eu vou fazer os acabamentos, vou terminar tudo com pecinhas, entendeu? Ó. Você deixa eu segurar um pouquinho a cola pra cola ficar bem, ó. Vou curar aqui pra você. Essa cola é boa porque ela é, essa cola branca, ela colar muito rápido, né? Bom, já colou. Então, aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou passar pra parte das flores. Eu já trouxe elas preparadinhas, mas eu trouxe pra mim ensinar também a fazer a florzinha. Olha, eu tenho ela aqui, ó, cortadinhas, tá? Então, são duas pra cada florzinha. Eu vou pegar agora o meu boleador e vou fazer isso, ó, com o boleador. Vou bolear a florzinha. Você pode tanto comprar ela pronta, que existe ela pronta, como também você pode fazer com o cortador, tá? E quem não tem um cortador, faz o dezinhozinho, recorta e fica a mesma coisa, tá? O que eu achei interessante nessas florzinhas que você fez, você misturou padronagens de papéis diferentes. Isso, isso. Você não fez aquela combinação só do poazinho? Não, eu fiz diferente até pra dar um... aproveitar assim, a pessoa tem, às vezes, sobras de papéis. Lá, o que que eu vou fazer com isso? Guarda, eu guardo tudo, porque você pode fazer esses arranjinhos. Realmente, olha aí. Olha, o que eu fiz? Agora eu venho com uma colinha, passo a colinha aqui, ó, no fundinho da florzinha. E encaixo sobre, é, ó, sobrepondo, deixando... Intercalando as pétalas, né? Isso. Aí, já com o meu próprio palitinho, um pouquinho de cola, ó, intercalando as pétalas, né, ó. Intercalei, aí o que que eu vou fazer? Com o meu próprio palitinho, eu ponho uma gotinha de cola no meio. Aqui eu tenho as perolinhas. Estas pétalas, elas já vêm com adesivo, mas eu costumo sempre colocar um pouquinho de cola, porque ela sustenta melhor, entendeu? Ó, eu arranco a perlinha. Você pode usar uma pinça de precisão, mas eu já sou mais prática, já coloco direto pra mão, já fica bem, ó. Também há quantos anos fazendo artesanato, Lili? Só 38. Nossa! A minha idade! Pois é, tá vendo? Só 38. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu fiz as flores, né? Eu vou fazer esse lacinho, ó, com fio. Esse é o fio encerado. Eu vou pegar as duas cores do fio encerado, ó, unir uma a outra e vou fazer na mão, assim, ó. Fecho meus quatro dedos e faço isso, ó. Aí, quer uma tesoura. Cadê uma tesourinha? Eu tenho uma tesoura, sim. É, eu tinha uma tesoura. Eu tenho uma tesoura, Lili? Pronto. Pronto, resolvo o seu problema. Pronto, tá aqui. Por isso que é bom no Arte Brasil, tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo, não falta nada, é a fartura. Olha, aí, feito isso, eu venho com uma outra cor, ou mais claro, ou mais escuro, e dou um nozinho aqui, ó. E prende o lacinho. E prendo o lacinho, ó. Amarro, só uma mesma, porque depois eu vou colar. Cortei. Ah, as pontinhas já ficam até um enfeite, ó. Já ficam, ó. Lá, sim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar. Pra fazer a montagem, eu tenho os apliques e todas as materiais, gente, é da Fisarte. É material de primeira. A Fisarte é sempre inovando com coisas maravilhosas. E o que que eu vou fazer agora? Só mostrar o lacinho pro pessoal de casa. Isso. E agora eu vou fazer o seguinte, Riton. Ô, lindo, ó, as pontinhas. Aqui eu tenho os apliques. Mas enquanto você espera um pouquinho, nós estamos fazendo essa peça com a Lili. A Lili fala assim, Rita, sempre quando for fazer qualquer peça em MDF, tem que escolher uma peça em MDF com qualidade. Porque se você escolhe uma peça com qualidade, o seu produto depois de pronto também vai ter qualidade. E eu tenho uma dica muito legal pra você. Eu tenho falado bastante aqui da Fisarte e falo com orgulho. Sabe por quê? Porque a Fisarte, ela tem muita qualidade. É essa qualidade que a Lili sempre fala. E você que não conhece os produtos da Fisarte, essa é uma boa oportunidade pra você conhecer. Sabe por quê? Tá vendo algumas destas peças? Bom, aqui só tem algumas realmente. Porque a Fisarte tem uma linha completa de produtos em MDF. A Fisarte é uma fábrica de produtos em MDF para artesanato e atende desde pequenas lojas até grandes redes. Então você peça aí na sua cidade, pro armarinho mais próximo, o bazar, a loja, pra comprar os produtos Fisarte. E você, lojista que está aí assistindo o programa Arte Brasil, aproveite para ter os produtos Fisarte aí na sua loja. Fisarte é certeza e garantia de sucesso. Então entre em contato pra saber aí onde tem um representante Fisarte no seu estado. É só você ligar 0 operadora 3532913135. Ou então acesse o site da Fisarte, www.fisarte.com.br. Bom demais, hein? E pra você que gostou, viu a qualidade e a gente está falando realmente com qualidade Fisarte, sabe onde você pode encontrar produtos Fisarte? Na vitrine do artesanato. Entre em contato com os vendedores da vitrine, vitrinedoartesanato.com.br ou ligue 0800-200-5300. E aqui com Lili Negrão, nós vamos continuar o nosso quadro. Com certeza. Que você pode colocar fotos da família, mas daqui a pouquinho. Pode ser, Lili? Pode. E falando de Fisarte, eu assino embaixo. Ah, ela assina mesmo. Porque ela fala, Rita, tem tanta qualidade. Eu produzo as peças, eu sei. Mas nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fique conosco. Fisarte. 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 Olha que ideia legal que Lili Negrão está ensinando para você hoje. Um quadro que você pode colocar fotografias e registrar momentos gostosos da família ou para o quarto do bebê, para o quarto do menino, da mocinha que gosta de colocar lá as fotos, os selfies. Então, faz o seguinte, produza um quadro como esse com o bom gosto e as dicas da Lili Negrão e aí a sua casa vai ficar linda e charmosa, eu tenho certeza disso. Com certeza. Então, Rita, já que já tenho ele semi-pronto, o que eu fiz? Eu peguei a plaquinha, que é uma plaquinha que vem já com... Ela vem com as quatro plaquinhas, né? Sim. Aí você vai pegar... No meu pronto, eu coloquei essa... Eu coloquei com essa... Eu trabalhei a parte desse rosa, né? Com as flores. Certo. E outra com esse de licinha. Mas eu aproveitei nesse aqui o lado inverso, porque como ele é duplo, fácil, né? Aí eu fiz assim, você vai passar a cola, né, ó, vai passar a cola aqui, passar a cola em todo o quadro. Pode passar com o rolinho que vai mais rápido, tá? Pode passar com o rolinho, não tem problema. Não passa no ar condicionado, vem, resseca a cola. Isso, é que resseca rápido, é verdade. Rapidinha a cola. Isso. Aí você vai, faz isso aqui em toda a cola, cola bem rapidinho. Vem aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Coloca em cima do papel. Quer que eu... Ai, que eu tinha aqui pra você agonhar? Coloca aqui em cima do papel. Estica bem, ou você pode passar um... Uma espátula, ó, pra alisar bem, tá? Depois de sequinho, você vem com o estilete e corta. Aí corta em volta, tá? Aí você vai sobrepor lá no local que você tirou. Como o nosso tempo é curto, eu quero explicar. Aqui eu tenho os apliques de MDF, tá? Então, eles são... É a gaiolinha, são vários apliques que vocês verem que tá aí no... Pronto, né? O que que eu fiz? Eu pintei de branco também. Depois, o mesmo formato que eu fiz aqui na fitinha, com rosa e azul, com pituá, eu passei nas pecinhas. Passo cola, aí vou adaptar nos locais que eu quero, ó. Coloquei a gaiolinha aqui. Aí vim com a borboletinha, colei a borboletinha num cantinho. Coloquei a outra borboleta no outro cantinho. Vim com a bicicleta, coloquei aqui no cantinho. Aqui eu coloquei outra pecinha. Aí você vai fazer conforme a sua vontade, entendeu? Olha, vocês podem observar ali que eu fiz. Eu coloquei várias pecinhas. E pra terminar, o que foi que eu fiz? Vim com os lacinhos, passei uma colinha de silicone e fui colando, ó. Coloquei aqui o lacinho e fui adaptando as flores. Eu vou colocar só aqui na gaiolinha pra vocês perceberem como é que faz, tá? Pode ser tanto com a cola de silicone, como com a cola branca, tá? Eu vou colocar aqui com a cola de silicone. Aí eu venho com o lacinho. Colinha de silicone. Colinha novamente. Aí eu colo aqui no ladinho, tá? Aí eu vou colar as florzinhas. Venho com as florzinhas, ó. Tudo cola de silicone. Tudo cola de silicone. Se você não tiver cola de silicone, pode colar com cola branca, tá? Não tem problema nenhum. Tá? E feito isso, que você colocar todas as florzinhas, eu também coloco folhinhas. Você pode perceber que no pronto tem folhinhas, que são essas folhinhas aqui, ó. Vou mostrar só uma pra vocês, porque o meu tempo já tá acabando, ó. É uma folhinha cortadinha, com cortador mesmo. Passo a colhinha e vou alternando onde eu quero, tá? Vamos só colocar uma aqui, pra... Vamos. Não é que vai mostrar no quadro... Pronto, né? É, só pra gente... Isso. Ali, olha. E vocês podem ver no quadro pronto, Rita, que eu coloquei tudo perolinhas, em volta das borboletas, coloquei na borboletinha, coloquei na gaiolinha, entendeu? Aí é capricho e bom gosto. Aí é ter bom gosto, a criação vai... Ah, essa Lili arrasa. Gostei demais do quadro, espero que você tenha gostado também, Lili. Valeu, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? E olha, só vou aproveitar a sua dica e dar a dica pra quem tá em casa, porque ela usa os MDFs da Fisarte. E por que a gente dá essa dica pra você? Porque é fácil encontrar MDF Fisarte na vitrine do artesanato, vitrinedoartesanato.com.br. E olha, dá uma olhada nessa guirlanda que você vai aprender a fazer agora. Olha que linda, maravilhosa. É o trabalho da Renata Vian, que vai com muito carinho ensinar aí você a fazer. Quem gosta de mexer com tecidos, costuras... Ai, que delícia, Renata! Valeu. Curti. Já disse isso antes pra você, vou repetir. É uma graça essa guirlanda e ela é super fácil de fazer. Todo mundo vai fazer fácil, fácil. Não quero ouvir ninguém falar, ai, não tenho uma guirlanda nova. Não quero ouvir ninguém falar, porque é fácil de fazer. Sem segredos. Não tem segredo nenhum. Ai, então vamos lá. Vamos lá? Bom, gente, então, o que a gente precisa ter pra fazer essa guirlanda? Nós precisamos de três tiras com três tecidos de cores diferentes. A medida das tiras é 1,5 por 15. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa régua, nosso tecido. No caso aqui, eu estou usando o amarelo da coleção Rami, lá da Fabricarte. Eu ia perguntar agora, Rami, você tinha me dito que é o nome dessa coleção. Dessa coleção. São várias cores. Tem, tem 18 cores diferentes. Inclusive, a gente pode estar até usando as outras cores pra fazer a guirlanda também. Aí você usa a sua criatividade, sua originalidade, porque são todas lindas. Todas as cores lindas. Eu gostei só dessas cores que você trouxe aqui. Eu aqui, no caso, então, a gente está usando o verde, o vermelho e o amarelo pra compor o Natal. Mas as outras cores também ficam bem bonitas. Eu tenho uma amiga que fez em azul que ficou linda. Ficou linda. Ficou muito bonita. Ela fez em azul e prateada. Ficou maravilhosa. Já fica pro ano novo. Já. Então, vamos lá. A gente pega o nosso tecido, dobra ao meio. Ah, você pegou na largura? Na largura, né? Porque ele já tem um metro e meio. Então, a gente dobra. Duas vezes. E assim, sempre passa ferro, tá, gente? Pra acertar. Tá bom? Pra poder chegar aqui, ó, ele não dá diferença. Então, sempre, na hora que você dobra uma vez, passa. Dobra outra, passa. Na última, você também dá uma passadinha pra acertar e ele não ficar com nenhuma sobra. Pega a sua régua. A própria régua já tem, ó, os 15 centímetros que a gente vai precisar. Deixa eu acertar direitinho aqui. Essa mini base de corte também ajuda, né? Que é toda milimetrada. Ai, Rita, eu sou suspeita pra falar dessa base de corte aqui, porque eu sou apaixonada por ela. Eu acho uma coisa tão prática, tão legal. Olha aí. Isso você vai fazer com as três cores? Com as três cores. Eu trouxe uma só, que as outras já estão prontas. E como ela é muito comprida... Olha, antes de você mostrar aí a sequência desse artesanato, que eu não quero que você de casa perca absolutamente nada pra você fazer uma guirlanda tão linda quanto essa, nós estamos falando aqui desta régua, que também tem toda a marcação e mais a mini base de corte. E você aí de casa pode ter esta mini base de corte, pode ter esta régua, inclusive essa tesoura incrível que a Renata tá usando. Porque a vitrine do artesanato traz pra você em forma de kit. Olha só, essa tesoura multiuso tá no kit, ela é incrível. Ainda tem a régua para patchwork, que tem várias formas de você usar, não só reto, mas também em viés. Esta régua, ela tem todas as marcações e você vai poder usar nas suas peças de patchwork ou outras que você quiser cortar, né? Ou fazer as costuras. Ela tem tudo. Além de ser de excelente qualidade, um acrílico incrível, transparente, dá pra você ver tudo. Agora, o segredo desse kit também está aqui, olha, nesta peça, porque é uma maleta multiuso que tem aplicada no seu interior uma mini base de corte milimetrada que você vai usar pra fazer os cortes dos tecidos e do que você quiser. E o detalhe, essa maleta, ela tem três funções. Além da mini base de corte, tem também aqui os lugares pra você colocar a tesoura, colocar a régua, ó, tá certo? E ainda, se fechada, eu vou fechar aqui, olha, meninos, ela pode se tornar uma tábua de passar pequena ou se aberta uma tábua grande. Então, você leva pra onde você quiser, tem aí essa facilidade e ainda paga um preço muito legal. Vitrine do Artesanato 0800 200 5300 ou então vitrinedoartesanato.com.br Renata! Oi! Segura mais um ca... Ah, você vai passar na máquina agora? Vou, vou passar. Vai passar em toda a extensão da tira? Isso, então, o que que é? Costura, normal, pezinho de máquina... E vai até o final? E vai até o final dela. Dá pra você ir pro intervalo fazendo isso? Dá, lógico. A gente volta já.